Tchau, 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 tchau. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão precolida, um perigo de felicidade Em soluço você me dizia amor e saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei, não te vi Me desespero Minhas lágrimas molharam a dor Minhas lágrimas molharam o meu camissão Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste aguardar e tirando de ser Mais uma do Zé Rico Vai lá, o que vai sair? Siga aquela que vem os trompetes Mostra os trompetes lá É sempre pra si, amigo Posso perder tudo na vida Mas o amor E a mala nunca vai Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim o amor Continuar Você me encontra Durante o dia E quando a noite Tem que voltar Você não quer Tuas camisas Amor, você é isso E quando a noite Chega no frio O mar eu darei Um abraço O preto Ele bate Vai Vai Mas o amor Sou heroísta Eu não quero Sentir o sócio Jamais querida Vou sem te ver Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço erudou Minhas distâncias escureceram E o final da corrida chegou Minhas distâncias escureceram